Aleluias! Evangelho de João. Quem foi João? João apresenta Jesus em seu Evangelho como o Filho de Deus. João escreveu este Evangelho para apresentar Jesus como o Cristo, o Messias prometido para os judeus. Tinha em sua mente fazer as pessoas crer, ter mais fé, depositar mais confiança em Jesus e na sua palavra. Sua palavra-chave era crer. Esta palavra se encontra em seu livro quase cem vezes. O autor deste Evangelho não se dá a conhecer, mas no fim de seu livro, no capítulo 21, versículo de 20 ao 24, onde se declara ser o autor, o próprio discípulo a quem Jesus amava. João 13, 23 e 22 diz que é aquele que era um dos três amigos íntimos de Jesus. Assim, este Evangelho reconhece como autor sendo o próprio João. Alguns críticos dão autoria a um outro João, um presbítero chamado João de Efésio. Mas isto é baseado em teoria. Não se tem menção sobre o valor desta palavra. Atribui-se a data de 90 d.C. como seu escrito. O livro deste Evangelho se torna um dos mais ricos, pois traz em seu material uma expressão mais longa, mais extensa. João, o nome de seu pai era Zebedeu, Mateus 4, 21. Sua mãe parece que foi Salomé, em Mateus 27, 56, Marcos 15, 40. É possível que fosse irmã de Maria, mãe de Jesus. Se assim o foi, Jesus seria primo de João em primeiro grau. Assim os dois teriam quase a mesma idade. João foi um homem de negócios e de algum recurso. Era um dos donos de uma empresa de pesca. Tinha vários empregados. Marcos 1, 16, 20. Sabe que tinha casa em Jerusalém, em João 19, 27. E era pessoa conhecida da família do sumo sacerdote. João 18, 15, 16. Fora discípulo de João Batista. João 1, 35, 40. Se fosse primo de Jesus, também seria parente de João Batista. Lucas 1, 36. E se conhecia bem a João Batista, sabia de seu propósito. Ouvia suas pregações e sabia da vinda do mestre. Assim logo se torna discípulo de Jesus. João 1, 35 a 51. Sendo um dos primeiros cinco discípulos. E voltou com Jesus para Galileia. João 2, 2, 11. Mas depois, ao que tudo parece, voltou à sua pesca. Mas Jesus volta e o convida a segui-lo. Jesus deu-lhe o nome de filho de trovão. Marcos 3, 17. Provavelmente por causa de seu temperamento violento. Mas conseguiu dominar esse seu temperamento. Foi um dos três discípulos separados por Jesus. Um discípulo íntimo a quem Jesus o expressa como o mais amável. Uma grande transformação Jesus fez em seu caráter para o abençoá-lo com esta palavra. Provavelmente deveria ter muitas qualidades raras. Ele e Pedro foram reconhecidos como líderes dos dozes. Apesar de diferentes em índole. Sempre residiu em Jerusalém e passou os seus últimos anos em Efésio. Em Efésio escreveu suas três epístolas e o livro de Apocalipse. O evangelho de João difere muito dos outros evangélicos. Pois João enfatiza Jesus de uma forma mais abrangente. Sua linguagem escrita é notória, diferente. E suas narrativas são longas e certíssimas. Sua mensagem traz sinais particulares de seus milagres. Seu foco é elevar o homem a crer e receber a sua salvação através de Jesus. Ele foi testemunha ocular de Jesus. Exibe um grande conhecimento de Jesus e seus milagres. Sua atribuição histórica de Jesus nos mostra um profundo conhecimento. Até de sua geografia. Andança por onde o mestre passou. Assim, João revela a tudo e a todos o que aconteceu com Jesus. Como participou de Jesus. Sempre participou ao lado de Jesus. Tão próximo de Jesus que podia até ouvi-los sussurrar. Embora Jesus afirme que todos seus discípulos o abandonaram. João acompanha Jesus em sua prisão até o pátio do sumo sacerdote. João 18, 15. Na cruz Jesus confia a ele o cuidado de sua mãe. João 19, 25, 27. O discípulo a quem Jesus o amava. É o primeiro discípulo a reconhecer Jesus ressurreto na praia da Galileia. E grita para Pedro. É o Senhor. É o mestre. Capítulo 21, 7. E em seguida participa de uma conversa privada que o Senhor teve com Pedro. Após a refeição de manhã. João 21, 20, 23. Pedro, Tiago e João formavam um círculo íntimo de Jesus. Eles veem a ressurreição da filha de Jairo. Lucas 8, 51. Testemunham a transfiguração em Marcos 9, 2. Ficam ao lado dele em sua agonia no jardim. Marcos 14, 33. João desfrutou o máximo de Jesus. Ele ouviu e viu com seus próprios olhos. Seu coração ficou compactado diante do coração de Jesus. Diante da mensagem de Jesus. Nada deixou de ser absorvido pelo seu mestre. Um verdadeiro servo do Senhor. Aleluia.